Desimbestei pra fazer vídeo hoje, viu? Não quero nem saber. Notícias boas, notícias apuradas, têm que ser dadas. Principalmente, principalmente, quando a gente apura, quando a gente vem com veracidade na informação. Obrigado pela tua participação, mais uma vez. Prazer de estar aqui com cada um. Prazer de verdade, gente. Vocês não sabem o quanto é o prazer de estar aqui. Já vai deixando teu like, te inscrevendo, tá bom? Porque a gente vai começar agora a falar sobre um jogador que foi oferecido ao Esporte Clube do Recife. Só hora da gente falar dele, sobre o Rodrigão, tá? Sobre o Rodrigão, o Esporte, tá certo? O Esporte tem, tá bom? Tem, um acerto já com o Rodrigão. Inclusive, o Rodrigão postou uma foto já num avião vindo pra Recife. Tudo indica que é pra Recife, junto do seu empresário, o Thiago. Vou até colocar aqui pra vocês a foto do Rodrigão já viajando pra Recife. Tudo indica que vai chegar aqui pra amanhã poder já realizar exames médicos no Esporte. O Esporte poderia, assim, ser oficializado como novo reforço do rubro-negro para a temporada 2022, tá certo? Então, o Rodrigão deve estar chegando aí. E o Esporte tem uma lacuna aí ainda aberta sobre pontas. Jogadores com velocidade, jogadores com mais precisão, jogador com experiência também, que poderia chegar com custo baixo, é claro, é óbvio, e que poderia ajudar o Esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, surgiu a informação do Esporte e Renovação lá no Twitter, que o Esporte estaria de olho, ou melhor, que o jogador Geovânio, Geovânio, que já passou por Atlético Paranaense, já com uma passagem gigantesca, muito boa, no Santos, e estava atualmente na Chapecoense, onde disputou a Série A passada, da temporada passada. Esse jogador foi oferecido ao Esporte, segundo o Esporte e Renovação. Fui atrás de algumas informações e caiu, como uma luva. Eu acho que coube aí, eu acho que casou com a informação trazida, primeiramente, pelo Esporte e Renovação, a página do Esporte, inclusive sigam, e eu fui atrás dessas informações e descobri, casou com uma das minhas fontes, que o Esporte, sim, foi oferecido, Geovânio, ao Esporte, em algum momento, sim, por esses dias aí, e que o Esporte analisava. Não sei se irá para frente, está colocando no meu Twitter, não sei se irá para frente, mas que sim, o Esporte foi, ou melhor, o Geovânio, foi, sim, oferecido ao Esporte Clube do Recife. Falando um pouquinho do estilo de jogo do Geovânio, que em nenhum momento, estou dizendo aqui, que vai ser contratado pelo Esporte, mas é um jogador que tem uma grande experiência já, apesar de pouca idade. Pouca idade, não. 29 anos. Jogador de 29 anos, 92 ali. Jogador que é natural de Sergipe, é nordestino aqui. Sergipe, Aracaju ali, é daqui, daqui perto da gente. Mas jogador que foi buscar sua carreira em outros estados, inclusive, jogou fora do Brasil, voltou para o Brasil, mas a sua grande passagem, na minha opinião, acho que é a melhor sua fase na carreira, foi lá no Santos, acho que ali em 2016, 2017, acho que por aí, 2015, há um tempão atrás. E Geovânio, de 29 anos, é um jogador que chegaria no esporte para ocupar uma lacuna que hoje a gente ainda não tem substitutos ou não tem um jogador que chegue para jogar, que é na ponta. Por isso que o Luciano Juba está sendo improvisado, por isso que o Jaderson está saindo, mas entre o Raio Vandegas que não está ainda convencendo a parte da torcida ou toda a torcida. Então, o Geovânio foi oferecido ao Esporte Clube do Recife e aí, se vocês me perguntarem, os moldes do contrato, se vem por... Ele está livre do mercado, mas se vem por um ano, contrato de produtividade, não sei como é que está isso aí. Aí eu não tenho informação. Mas que sim, o Geovânio foi sim oferecido ao Esporte Clube do Recife e aí é ver o que o esporte vai fazer. Não sei o que o esporte está propondo, não sei o que o esporte pensa na cabeça do Yuri Romão, do Augusto Carreiras, do Jorge Andrade, executivo de futebol, da própria comissão técnica, se agrada o estilo de jogo de Geovânio também para o esquema do Florentino, não sei. Só sei que sim, segundo informações apuradas por mim e indiciadas, dadas em primeira mão pelo Esporte em renovação, Geovânio, atacante pelo lado de 29 anos, foi sim oferecido ao Esporte Clube do Recife para jogar a temporada 2022. E aí, coloca aqui, deixa eu passar aqui, não é gatuta não, mas coloca aqui embaixo, tá certo, o que você acha sobre essa possível contratação do Esporte Clube do Recife. Mais um, o esporte parece que está acelerando, mas o Geovânio foi sim oferecido ao Esporte Clube do Recife e você vai colocar aqui embaixo o que você acha, o que você me diz, tá certo, me diz aqui embaixo se você traria ou não, tá certo, mas não se sabe ainda se o esporte negocia, ele foi oferecido para o Esporte dar uma estudada para ver se negocia, também tem outros mercados, claro, jogador que ainda é novo e que, claro, desperta alguns interesses pelo menos de clubes da Série B, não sei se a fundo, mas pode ser que desperte sim, tá bom? Grande beijo para cada um de vocês, fiquem todos com Deus, uma ótima semana, segunda-feira muito boa para cada um, tá bom? Espero que eu esteja, ou pelo menos, deixei vocês bem atualizados do Esporte Clube do Recife, pelo menos do dia a dia do Leão e fiquem todos com Deus, um grande abraço, beijo, fui, tchau, tchau,